Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já não entendo quando olho no espelho Todo dia minha cara quer tentar me proteger E quando olho me derrobo Fico sempre curioso pra entender E quem diz que é você? Que Deus te proteja É o que eu preciso saber É que a verdade do tempo Se reconheça, se reconhecer Mas dá, 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 dá E se liga, que é novenida Pena de favor Da mão de encerra E nessa confusão Eu te paro na mão E vou ter de camurão Será que isso é normal? Será que eu vou voltar? Eu vivo todo dia A gloria de verdade E vai ser E se anotar A gloria de verdade E a bró E a loria de verdade